Mano, mais uma vez, pneu furado, segue a saga Levando ali, tá ligado, pra dar uma atenção, mano Vou falar pro cara jogar uma, isolar um pedaço de câmera, tá ligado Ao redor, mano, porque três vezes, uma semana só Ou é pneu ou é o aro, enfim Deixei a moto lá pra arrumar, mano, tá ligado Daquela atenção E o Igor tá me levando ali, tá ligado No posto ali, deu uma atenção, falou, olha pra mim ali no posto Que o parceiro queria me conhecer Ô, cuzão, mas pode ir pra esses caras quando falam isso aí, cuzão Quando chega lá, os caras já falam que ele fica meio com vergonha, tá ligado Nem parece que tava querendo conhecer mesmo Não, mas esse moleque aí, tá ligado Ele é frentista lá, ele é frentista lá Ele é frentista? Ele é frentista aqui desse outro posto também, liga a nós Não, ele já te conhecia Só que eu, cuzão, fui lá com o Rafael Aí ele falou que assistia os vídeos lá, me acompanhava no Insta Caralho, dá uma hora de satisfação Já tá ligado, mas vai, uma coisa Alta réalida, não, 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 não Não, não as lobra antes Alta o Riogá, já tá ligado Olha isso aí, tá ligado Você vai abrir, tem tสanil E aí, mas é claro Olha isso aí, ó Não, 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 não Não, 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 não Olha aí, cuidando da fila, não tem nada, viado Vou dar um raspa aí pra ver o que é que pega, mano Olha aquela fila lá grandona, ó Acho que já era lá dentro, né Olha o pessoal entrando lá dentro Parece uma demora Foi aqui que eu sentei na graxa, nessa avenida aqui, rapaziada Aê, política, velha, da hora, velho Nossa, que susto, achei que era os rocam, mano Essa avenida aqui é moiado, pra quem conhece, tá ligado e sabe do que eu tô falando, velho Todos os lados dela Mó perigo, rapaziada Aí, ó, tô falando, rapaziada Cê é louco Essa avenida aqui é demais, velho Ó, aqui também, ó, sai vários carros direto, olha aí, ó Olha aí, ó Nossa Senhora, meu Deus, mano Tem que ir na moral Aqui principalmente, tem um shopping ali Olha essa loja aí, Cusão, olha essa loja aí, ó Tá, pô, essa aí é tapa na cara De que lado que é? Lado direito? Lado direito? Ô, já chega normal, vamos falar que vamos colocar um gás Vamos falar que vamos colocar um gás Olha o gato Olha o gato Mas nós não passa Suave Vai, fala com ele, pra nós ir na bomba dele Qual? E aí, 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 tranquilo e calmo Tô nos trampos? Tô, mano E aí, os trampos, tá com uma milhão? Tô, sou lá E aí, eu tô na cabeça Tocada, dormindo E aí Especialzão de Natal Quer ver, né? Dá um salve aí, ó, tá gravando, velho Dá um salve Dá um salve aí, mano Pede pra alguém bater aí, ó Aí, bate aqui, né, Zé, pra mim? É, aí, Zé Saúde, pão ali, ô cachorro E aí, pai, Céu Tá me arrumando? Tá me arrumando? Tá me arrumando? Não, não Não, não Tá me arrumando Salve aí, velho Salve aí, velho Salve aí, velho Alô 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 É uma moto, hein? Comecei a rampar agora. Aí, rapaziada, atenção. O parceiro perdeu logo a motinha dele na pandemia? Pois, mano. O senhor lá me pegou. Nossa, lá me voltou, cara. Eu, tipo, tenho um canal também. Eu tava começando a gravar. Com uma semana depois, o cara levou a moto. Mas desanimou, não, viado. Vai falar assim, né? Não, vi. Já o meu jogo vai falar assim, né? Desanimou. Olha só. Vai ser nosso assim, né? Cheguei até a gravar lá com o Gabriel. Foi? Tinha comprado a câmera, não? Não, ainda não. Vai, comprei o suporte do celular, colocava o celular aqui. Ainda, por enquanto. E nem eu, também colocava o celular, mano. Colocava o celular também. E tinha o macho. O celularzão nunca passa, colocava o meu feio. Logo a do meu feio. Mas é isso, mano. Depois de comprar a camerazinha, já era. Esse é o seu sonho, viado. Mete em marcha, pessoal. Mete em marcha que vem. Tem o sonho de contar com o macho também. Eu vi, ó. Tem a nossa história. Se nós quer, nós tem um sonho assim, tá ligado, mano? Falando é de a gente querer ir atrás. Não sabia existir. Pra cima. Você tem a motinha? Tem, mano. Tem? Estouro. É assim mesmo. É de bate que começa, todo mundo. Você tem que conquistar qualquer coisa, mano. Dá pra cima. Você consegue, tá ligado? Se passar a perna em ninguém, já era. Não coloca na cabeça, mano. Eu não consigo pegar isso. Eu não consigo botar aqui. Eu não consigo chegar ali. Essa não, você consegue tudo. Mas vamos aí. Logo, logo, estamos no pinhão pra vocês. Amém, parceiro. Mané, vai trampar aí, senão o patrão vai ficar como com você? Valeu, valeu. Tamo junto, parceiro. É nóis. Me dê um salve lá esse dia, pô. Primo do Jamal, senhor. Você é primo do Jamal? Meu Deus. Vai ser problema que nem ele? Vai ser problema que nem ele? Ah, ele é problemático. É nóis, parceiro. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu, parceiro. Valeu. Olha, rapaziada, o perigo que eu falo é aí. Aí, satisfação. Você é louco. Caralho, várias lojinhas chave, viado. É o quê? Várias lojinhas chave. Boa. Olha aí, o sonho todo menor é vir ali e lançar uma motinha. Ó. Ó as loucuras. Ó as loucuras, mané. Ah, mano. Tem uns caras de carro que fazem umas cagadas, mas tem uns caras de moto que é pior ainda. Vai tomar banho. Ossada, viu, viado? Você é louco. Que satisfação, hein, cuzão? Você viu? Nem ligava o outro modo. O outro modo já encostou também. Deu um salve. Boa. Da hora, porra aí. Vai ver, da hora, rapaziada. Tava lá em casa e que eu fui me buscar lá. Vai dar um salve nos caras. Isso é louco. Da hora demais. Satisfação de verdade, rapaziada. Olha a Nais fazendo loucura também. Ué! Que porra, hein? Filha da mãe, mané. Caralho, viado. Bagulho político, bagulho é foda, hein, man? Bora, cara. Oi, e os caras estão na casa do tio Bita, será? Não, não, não. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse aí. Já vou soltar a câmera para eu ver o Igão. Vai sair de um pião louco. Mostrando o escapamento. Quando eu soltar esse vídeo aqui, velho. Olha o perigo. Quando eu soltar esse vídeo aqui, ele já vai ter feito o vídeo do escapamento, porque eu estou com uns 10 vídeos, acho, na frente desse. Mas é isso. Estamos aí gravando todo dia, toda hora. Pensando em conteúdo. A mente não para. E é isso, macho. Acompanhar lá o canal do parceiro, que é a mesma fita. Estamos focados aí, entendeu, rapaziada? Vamos meter em marcha. Olha, mano. Olha o bagulho de política, viado. A vi maria, mané. Aí, rapaziada. Pensei um bagulho aqui agora como. Ô, Igor. Se eu estivesse com o celular, ia marcar logo um rolezinho de... de política, hein? Meu celular está foda agora, hein? Ô, dia 15 é que dia? Dia 15 é no domingo, ó. Vai ser dia 15 a votação? É. Viado, eu nem vou trabalhar, viado. Mano, o foda na política é que ele joga vários bagulhos aí no chão pra você tomar um Rora 2P. Eu peguei a XR aqui, ó. Eu tenho, mas é da Bahia. O cara tem na onde? O tio Bí está lá na casa do pai dele, hein? Estava, né, na hora que eu sabia lá. Não grita, ó, ó. Contra a mão, ó. Eita, Zé. Olha o de lado agora na lombada, Igor. O bichão não tem medo não, rapaziada. O bichão é desgravado. Vai na frente, vai na parada. Eu tenho probleminha. A menina ficou olhando como assustada. Mano, rapaziada, segue eu lá no Insta, lá, mano. Segue eu no Insta, ó, o jetão azul. Credo. Olha, mano, esse barulho. Escreve o que eu tô dizendo, rapaziada. Eu vou pegar o trecho desse vídeo aqui. Vocês vão ver se eu não vou lançar um Golfão, um GTI. Mano, deixar nos canos não como. Aqueles canos de 5 mil real. Um jetão, um Golf, mano. Meu sonho. Pra naquela... Na hora que eu passar de marcha, fazer... Aqueles pipocos, tá ligado? Vocês vão ver. Será que vocês estão aí ainda? Vitor, tá aí? Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Aff, maria. Moço? Tapou, de arras, pimentas? Nossa, é logo na porta do Tata.